Eu sei que não é graça Por isso eu já Tanto a vida Um bom amor Tanto melhor Ai como o meu Deja E a vida viver A destino De tristeza De mim E a viver A minha mãe E agora O final É perto E assim Eu enfrento O final Curtain Meu amigo Eu digo É claro Eu diria Que é meu caso O que eu tenho certeza Eu acredito Que eu tenho E eu tenho E eu tenho E eu vou Eu viajo E eu tenho E eu tenho E eu tenho Muito mais Muito mais Do que isso Eu te amo 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 Eu te amo